Amigos e amigas, nossa saudação, nosso carinho, em especial a você que nos oportuniza de estarmos na sua casa, num dia como hoje, uma terça-feira qualquer da vida de cada um de nós. Eu sou o professor Nathanael, astrólogo, grafólogo e numerólogo, estou aqui para orientar você naquilo que você eventualmente nos mande carta. Nós temos uma pilha de cartas, possivelmente no próximo programa a gente já terá a oportunidade de trazer e aí sim responder, fazer dois, três programas, apenas respondendo as suas dúvidas através da astrologia, da grafologia, da numerologia, aquilo que eventualmente você não esteja conseguindo responder e fica no aguardo de uma posição de acordo com aquilo que a astrologia, que os números proporcionam a cada um de nós. É extremamente importante nós lembrar aos amigos e às amigas que a astrologia, que numerologia, que ciências esotéricas, amigos e amigas, ciências esotéricas, deixa eu frisar novamente, nenhuma, nada, absolutamente nada a ver com aquilo que muitas vezes as pessoas questionam. Ah, o senhor é adivinho? O senhor é bruxo? O senhor tem poderes, professor? Nem adivinho, nem bruxo e nem poderes. Eu sou um homem que estudou astrologia, que segue estudando astrologia, que segue estudando grafologia, que segue estudando numerologia. A vida da gente, quer as pessoas entendam ou não, a vida da gente é números. Batimento cardíaco não é só dinheiro. Batimento cardíaco é a primeira coisa que acontece para a gente saber se está bem ou não. Qual é a pressão que você tem? Tem ido no seu médico medir a pressão? Tem consultado o seu médico? É extremamente importante que você fique sabendo a intensidade do batimento cardíaco maior ou menor e aí, claro, obedece a orientação médica. Então, isso é matemática. Se ela estiver muito alta, infelizmente, corre para o médico. Se estiver muito baixa, também tem que ir ao seu médico de confiança. Medicar é a primeira coisa. Mas só para exemplificar, é extremamente importante que você se dê conta disto. O nosso programa de hoje, nós vamos falar a respeito da energia da casa de cada um de nós. Não é o número da sua casa. É a casa no todo, de acordo com o seu signo. Bom, nesta casa mora alguém de Ares. Como é que é esta casa? Alguém de Touro? Alguém de Gêmeos? E assim sucessivamente. Eu tenho dito para as pessoas, por experiência, de praticamente agora em dezembro serão 40 anos de trabalho. Eu tenho dito para as pessoas que às vezes as pessoas, dizem, ah, Nathanael, vou me mudar dessa casa, desse apartamento, porque eu não tenho sossego nessa casa. Também não terá sossego numa outra casa, num outro prédio, numa outra cidade, num outro estado. Não terá sossego num outro país. Os problemas, amigo, amiga que nos acompanha, aqui através do Canal 20 TV Informativo. Os problemas vão aonde a gente for. Nós vamos fugir, é como muitas vezes, ah, fugiu da morte. Da morte a gente não foge. A gente é adiado. Teve um acidente, teve isso, teve aquilo. Ah, fulano quase morreu. Adiou. Mas daqui a pouco ela vem. E eu vou falar no programa da semana que vem, a respeito da morte, não como morte, mas como uma passagem, como uma forma de vida. As pessoas não gostam muito de falar, não, me poupe disso. Nós podemos poupar qualquer coisa, menos a vida. Eu quero falar no dia de hoje, no nosso programa, então, a energia da casa de cada signo. No final do nosso programa, lá no segundo bloco, nós vamos falar a respeito à nossa mensagem. Ela é extremamente importante para você que nos acompanha. Ela fala de sementes. Ela fala de vida. Ela nos dá, como a gente costuma dizer, um belíssimo puxão de orelhas. Eu gostaria de que você nos acompanhasse e aí a gente terá a oportunidade de entender um pouquinho mais a respeito da vida. Talvez você, amigo ou amiga, possa entender um pouquinho a respeito da história do seu avô, do seu bisavô, do seu pai. Talvez você, jovenzinho, possa entender a respeito da vida do pai, da mãe, do trabalho, da dificuldade. É exatamente o que quer dizer essa mensagem de sementes. A energia de cada signo diz o seguinte. Casa de Ares. São 12 signos, são personalidades e como estas pessoas agem. A casa de Ares. Daquelas pessoas nascidas num dia 21 de março a 20 de abril, nesses 30 dias. Ares é o primeiro signo do elemento fogo. Sua casa sempre será movimentada alegre e quente. Irá predominar cores vibrantes e quentes, como amarelo, vermelho e laranja. A casa ideal para Ares é aquela que tem muita iluminação natural, mas também artificial e ambientes amplos, alegres e confortáveis. Ares. A cada dia pensa em mudar algum móvel de lugar e muitas vezes até a pintura da casa. Veja só como o Ariano e a Ariana, apesar de serem apressados, também gostam de mudar com tudo e com todos na sua casa. Veja só. Para a casa de touro, energia, como é que eu posso agir dentro, como é que eu tenho agido dentro da minha residência. Casa de touro, 21 de abril a 20 de maio. O elemento terra, associado ao planeta Vênus, faz da casa de um taurino, tenha um lar do lar da família. Nesta casa, facilmente iremos encontrar fotos dos parentes mais distantes, filhos e também dos amigos. Pessoas que gostam de tons escuros e terrosos, abusa do vermelho. Muitas flores e plantas irão predominar pelos ambientes e também pelo jardim da casa de touro. As pessoas do signo de touro gostam de móveis espaçosos, práticos e confortáveis, de preferência madeira com estofados. De tons terra ou muitas vezes floridos e que tenha muito verde. Assim são ou assim é a casa pertencente a alguém do signo de touro. A casa de gêmeos. Às vezes temos a impressão de que estamos em uma casa onde moram duas ou mais pessoas bem diferentes. Pois gêmeos terá a característica de misturar estilos e tendências. É um signo muito genioso e de ideias imprevisíveis. Logo, podemos nos deparar na sua casa com a última tecnologia em som, ao lado da cristaleira ou da cadeira de balanço da avó de alguém de gêmeos. Seus ambientes, em geral, serão amplos, claros e espaçosos. Geminianos e geminianas gostam de tons brancos e também de tons pastéis. Preste atenção nisto. Você é amigo ou amiga que convive. De repente, a mulher de um signo, o marido de outro, o filho de um, a filha de outro e assim sucessivamente. Veja como são as personalidades. A casa de cancerianos e cancerianas, 21 de junho a 21 de julho. Outro signo de família. Por isso que sua casa é montada para receber amigos e familiares. Câncer é uma grande mãe que se preocupa com o conforto e bem-estar do próximo. Sua sala será mobiliada para receber o máximo de pessoas possíveis. Sua mesa de jantar será a maior que encontrar. Sua cozinha será uma extensão do hipermercado. De tantos mantimentos que terá para alimentar os seus entes queridos. Pessoa de câncer usará vários tipos de cores, dos berrantes aos mais clássicos. Assim é a energia, a vibração, como a gente diz, das pessoas nascidas no signo de câncer. A casa de leão, 22 de julho a 22 de agosto. Quatro palavras descrevem a casa de leoninos. Luz, cor, brilho e ação. Sua foto, quadros que pinta, prêmios que ganhou, estará em destaque pela casa como um todo. O elemento fogo, associado ao planeta Sol, fará com que a casa de alguém de leão seja sempre quente, iluminada e muito espaçosa. Pessoa de leão adora cores claras, mescladas com dourado, amarelo e vermelho e também o laranja. Cada cômodo terá um espelho. A decoração seguirá sempre a última tendência do mercado. Seus móveis serão os mais caros e os maiores que puder encontrar dentro do seu espaço. Pense nisso. Casa de virginianos e virginianas. Você é 23 de agosto a 22 de setembro, virgem. Você já imaginou uma casa prática, funcional, discreta e conservadora? Organizada onde prevaleça harmonia, silêncio e tranquilidade. Se não, é só visitar a casa de um virginiano ou de uma virginiana. O elemento terra fará com que virgem mantenha a decoração e detalhes da casa do mesmo jeito por muitos anos. Cores terrosas e escuras irão predominar em combinação com o branco. Se mudar algo, provavelmente será a pintura de um cômodo ou de algum quadro de lugar. Você de virgem. As pessoas de virgem derão muita atenção à cozinha, à sala e ao quarto. Locais onde se sente extremamente segura. Terá sempre um hobby, como por exemplo, plantar flores. A você, virginiano, virginiana. É extremamente interessante para que as pessoas possam ter uma relação comum, conforme eu costumo dizer, daquilo que as pessoas querem, dos seus ambientes, das coisas boas que todos nós queremos, da facilidade. O que queremos na nossa casa? Tranquilidade, as coisas fáceis, as coisas práticas. Claro que respeitando que cada um gosta de uma forma. Cada um gosta de uma cor. Seria interessante você, amigo ou amiga, refletir sobre isso, pensar e aí fazer aquilo que eu costumo dizer. Uma adequação, uma aceitação de que, bom, a minha filha gosta assim, o meu filho gosta assado, a minha mãe gosta assim, eu gosto disso, minha mulher ou meu marido gosta disso. Dessa diversificação, para que haja aquilo que a gente costuma dizer, uma harmonia. Eu quero dizer a você, amigo ou amigo, aquilo que eu comentei no início do nosso programa de hoje. Eu sou o professor Nathanael, estudioso de Astrologia, de Numerologia, de Ciências Esotéricas. Eu quero que você possa entender aquilo que a gente está fazendo, trazendo informações para que você se conheça. Nosso consultório em Porto Alegre, na Praça Oswaldo Cruz, número 15, no edifício Coliseu, conjunto 2702. E o nosso telefone, 3228-6768. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instante, não sai daí porque falta. A Casa de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Voltaremos e, claro, as sementes é a nossa mensagem de hoje. Um instante só. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui, você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br Ou venha nos visitar na rua Osvaldo Cruz 46, bairro americano, em Lajeado. Acesse fernandesimóveis.com.br Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.